Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo Pessoal, temos aqui em nossa bancada um Poco X6 Pro, tá pessoal? Esse daqui galera, é um modelo 2312 2P, tá pessoal? Esse aparelho aqui galera, ele não tá ligando, não tá dando nada A gente coloca o aparelho aqui pra carregar, ó O aparelho não dá nada, simplesmente nada Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai abrir esse dispositivo Vamos dar uma analisada aí nele, ver o que aconteceu com ele Esse aparelho vai ser o orçamento, tá pessoal? Então a gente não vai fazer nenhum tipo de reparo Porque o cliente não autorizou fazer reparo no momento A gente vai fazer a abertura do mesmo aqui, tá? A abertura da tampa, analisar o que aconteceu com essa placa E o porquê que esse aparelho não liga, né? Olha que aparelho top galera, e não liga Então galera, vamos fazer o seguinte Vamos estar abrindo ele aqui, vamos aquecer essa tampa Pelas laterais dele aí, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo Quero ressaltar aí, não se esquece pessoal De deixar seu like, comentar, compartilha Que é muito importante, beleza? O YouTube ele entende que o nosso vídeo está tendo relevância na plataforma Ele joga pra mais pessoas aí, beleza? Então bora lá aquecer em 300 graus, tá galera? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então vamos fazer o seguinte Álcool isopropílico Coloca aqui na pinça Na lateral Coloca o álcool E agora a gente vai tentar Pegar algo de plástico Para poder abrir esse aparelho Tira as plástulas de aço E coloca mais álcool Agora é só abrir Não tem segredo Em volta da câmera Tem mais cola Então essa parte aqui é bem colada mesmo Porque se o aparelho cair Essa parte não solta fácil Então está aí Olha para vocês Essa parte aqui pessoal Ela é bem colada O aparelho está aberto Esse aparelho galera Pelo que eu estou vendo aqui Ele foi molhado A gente pode observar Que essa parte de baixo Está todo oxidado Vamos fazer o seguinte Vamos desmontar esse aparelho Por completo Para a gente ver O que aconteceu com ele Vamos pegar aqui Outra chave Caiu no chão Tchau Tchau Vamos abrir a parte de baixo Depois, tá pessoal? Abrimos aqui Tá aí pessoal, placa aberta Realmente pessoal, esse aparelho foi molhado Olha essa parte de baixo Totalmente oxidada Parte aqui também De cima oxidado Bastante, muito oxidado O aparelho está muito oxidado Vamos abrir aqui agora Essa parte de baixo aqui Para a gente verificar Tiramos a blindagem pessoal Que segura o flash Vamos abrir o aparelho por completo Aqui Tá aí pessoal, aparelho aberto Tá E agora A gente vai para o microscópio Para mostrar para vocês Gente O nível de oxidação Dessa placa E um dos motivos Que eu não pego esse aparelho Para reparo Bora lá que eu vou mostrar para vocês O microscópio Então vamos lá galera Olha Aqui a gente pode ver Que o aparelho molhou E não foi pouco não, tá? Preste atenção aqui pessoal Aqui perto da antena A gente já vê Nível de oxidação Tá Perto do conector da bateria também Tem um pouquinho Mas bem pouco, tá? Então aqui pessoal É o conector Do display Tá? Essa parte aqui Não foi molhada Essa área Essa aqui também Aparentemente Não foi molhada Tá vendo? Só que Olha onde Molhou bastante aqui Setor de RF Galera Olha Então aqui A gente já vê Muita oxidação Isso daqui galera Para ficar desse jeito aqui Tem que ser água salgada Tá? Água doce Fica? Fica Mas não fica desse nível aqui Isso daqui Foi em um dia Tá pessoal? Que a gente trouxe para nós ontem Olha aqui Essa parte Tá bem? Ó Alto falante também Bastante oxidado Essa área Do microfone Olha isso aí Tá vendo? Aí gente Olha 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 aqui O nível de oxidação Pessoal Tá vendo? Então o que acontece Mesmo Pessoal A gente fazendo Uma limpeza Com o oxopropílico Ó Vou fazer uma limpeza Nessa área aqui Onde a gente viu Que tá muito mesmo Ó Ele pode ficar bonito? Pode ficar bonito Tá vendo? Olha Só que o que acontece Esse aparelho Esse aparelho Ele tem um risco Muito grande De voltar Na minha mão Tá? Por que? Então por que Que eu não tô pegando Não tô mexendo Com o celular molhado? Por esse tipo Pode ter uma tela Com problema Biometria Não vai funcionar Flat vai ter que trocar Display com problema Pode tá com um problema Na câmera Setor de rede Então galera Acaba que não compensa O tanto de trabalho Que você tem Num aparelho desse Tá? Na minha opinião É muito serviço Pra pouca coisa Tá vendo? Olha aqui Olha isso daí Galera Ó Esse flat aqui Ele tem que ser substituído Tá? Porque olha aí Rampou pedaço do flat Olha Olha pra vocês Vê Tá vendo? É o que eu falo Galera Oxidação de mar Meu amigo É muito rápido Pra porroer o aparelho Olha Tá vendo? Então Nesse caso Aqui galera Ó Eu aconselho Cliente Acaba que não compensa Nem mexer Vamos arrancar Essa placa Pra gente ver Olha aqui Olha aqui gente Ó Tá vendo? Tá vendo? Isso daqui galera É só um orçamento Tá? Então O que acontece? Eu não vou fazer limpeza Porque é somente um orçamento Tá? Ó Essa área A área aqui ó Pode ter entrado também Outra situação Dentro dessa blindagem Tá? Olha aí Água Ah João Eu acredito que você faz Esse aparelho ligar Posso fazer esse aparelho ligar Sim galera Só que é o seguinte A tela desse aparelho Não é barata A tela desse aparelho Não é barata A tela do X6 Não é barata Aqui a gente vai ter que trocar Só o que eu tô vendo aqui ó A gente vai ter que trocar Placa de carga Flat extensor de carga A gente vai ter que trocar Aqui também É Essa pecinha aqui ó Tá? Essa pecinha que a gente vai ter que trocar A gente vai ter que tirar Alguns capacitores também Que está danificado Eu vou ter que retirar Essa blindagem fora também Pra poder anulizar a placa A gente vai ter que fazer A limpeza Ou o reballo Nesse C aqui ó Tá? Então o que acontece? O pacote completo Pro cliente Acaba que não compensa Entendeu? Então galera Esse é um dos motivos De eu não Fazer o reparo Nesse aparelho Então nesse caso A gente vai passar Pro cliente Tá? Se ele quiser levar Em outro local Beleza Mas aqui A gente não vai pegar Esse aparelho Pra reparo Por esse motivo Tá bom? Eu posso fazer O aparelho ligar Mas depois de um mês Dois meses Ele pode parar Na mão do cliente Tá? Por quê? Porque o aparelho Mudou bastante Como vocês viram aí E eu nem tirei Essa blindagem aqui não Não vou tirar Porque é somente O orçamento Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo E a gente vai Deixar o aparelho aberto Vamos passar Pro cliente Na verdade A gente vai fechar Ele de uma vez Porque o cliente Não vai fazer Ou provavelmente Nem é daqui Ele é Ele é de Minas Tá? Então Vamos fazer o seguinte Vamos fechar Esse aparelho E vamos mexer Do jeito que estava Beleza? Bora lá Então galerinha Vamos fechar Esse dispositivo É o que eu disse Para vocês O pacote inteiro Acaba saindo caro Para o cliente Tá? Então acaba Que não compensa Nem eu mexer Nesse aparelho E nem o cliente Mexer nele Agora se o cliente Quiser É Tentar levar Em outro local Beleza Mas aqui galera A gente não vai mexer Não é porque a gente Não tem a capacidade De reparo Mas sim porque Para mim Na minha opinião Não compensa Mexer Tá? A gente vai fechar O aparelho Tirar os parafusos Aqui Vamos deixar Do jeito Que a gente pegou Tá pessoal? Tá muito oxidado Né gente A gente tem que falar A realidade Né galera Vamos colocar os parafusos Tudo no lugar Comenta aí galera Se fosse vocês Vocês pegariam Esse aparelho Para reparo Oxidação Nível hard Aqui né gente Ó Vamos colocar a antena O erro fatal De um cliente Só que quer Aparelho molhar E colocar o aparelho Para carregar Essa parte aqui Não vai Fechar Porque ela tem que Encaixar aqui ó Vamos tirar aqui Primeiro De novo Não é porque O aparelho Não liga Pessoal Que a gente tem que Fazer o trem De qualquer forma Aqui não Tá? Certinho A gente tem que Deixar bonitinho Do jeito que tava Né? Ai setinho Ai setinho Deixar bonitinho Ok pessoal Então É o seguinte Mais um parafuso Aqui ó Embaixo Ó Esse aparelho Galera A gente vai Deixar ele A gente não vai Fechar ele Totalmente Vamos colocar uma Colinha básica Aqui Não precisa colocar Muita cola Porque provavelmente Que a gente vai levar Em outro local Pra tentar O reparo dele Né? Ok Então tá Dá até dó Aparelho bonito Desse Tá isso aí Galera Quer chegar Esperar O cliente Chegar e entregar Pra ele Beleza? Então é isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De deixar o like Comentar e compartilha Valeu? Muito importante Tamo junto Galera Comenta embaixo Se você Pegava esse aparelho Para reparo Valeu? Tamo junto Tchau